MÚSICA Estamos a partir de agora falando diretamente aqui da Festa da Uva, inaugurando oficialmente com autoridades, a comunidade, com gente do setor de turismo, falando desse som e luz que é um dos maiores produtos que nós temos no turismo e contando na prática a história da nossa gente e da nossa cultura. O Jais não está aqui, nosso secretário de turismo, passando a importância desse produto que a gente vem lutando já há um bom tempo, de instalar, já inaugurando antes da Festa da Uva 2012, mostrando que nós teremos um grande produto para os turistas e para a nossa comunidade. Quando o município aceita, tem que aceitar, tem que querer, ele decide construir o prefeito Mário Vanim. Em 1995, ele coloca essa maravilha que é o espetáculo do som e luz, ele passou por algumas reformas, mas ele recebeu aqui durante 12 anos vários espetáculos, muitos turistas e isso foi importante para a Serra Gaúcha e foi importante para a Caxia do Sul. Nós estamos falando aqui desse projeto de São e Luz, quantas pessoas sentadas? Olha, confortavelmente 350, acredito que apenas 3 pessoas, nós deixaremos 3 locais que percebemos que são locais que perdem um pouquinho toda a visibilidade, mas são 350 locais extremamente confortáveis, as cadeiras de ferro, numeradas, dentro da legislação que exige um respeito, a própria questão da segurança, a acessibilidade na parte inferior também, vocês vão fazer uma filmagem e poderão perceber os banheiros totalmente acessível, totalmente acessível, vocês vão perceber também que nós temos na parte inferior de uma das arquibancadas, um salão que hoje eu fiz questão de estar aqui lançando com uma grande empreendedora, que é a Marivana, o guia de turismo, então, espetacular, que é um belo trabalho, parabéns, que ela realmente vem fazendo trabalho há muito tempo e é um produto que nós precisamos, quem lida com turismo. Então, nós temos o privilégio, quando nós entramos na secretaria, a primeira participação que eu tive foi lá na SIC, no lançamento do guia de turismo da Marivana, e nós colaboramos muito, acredito eu que colaboramos muito, porém eu dizia para a Marivana, Marivana vai criando sustentabilidade, e esse ano a Marivana não pediu um vintém do poder público, ela conseguiu dar sustentabilidade ao produto dela e para nós que estamos no turismo, sabemos o quanto é segmentado o setor e quanto é difícil essa unidade e esse querer investir em divulgação, você sabe disso que eu estou falando, então a partir desse momento tu começa a perceber uma nova cultura, uma nova decisão, e aqui tem um grande exemplo de cultura, de decisão, nesse ambiente plural, então nós teremos aqui aproximadamente 80 atores, 80 cidadãos, 80, que estarão aqui compartilhando conosco, se apresentando e com certeza extremamente emocionados, porque eu também estou emocionado, eu como um migrante, olhando a história da saga da hipopéia da imigração italiana e percebendo que hoje nós estamos aqui colhendo frutos e eu sou um deles e você é um deles, é privilégio estarmos aqui nessa cidade e é imprescindível dizermos, somos caxiense e a festa da uva espera você. Palavra do nosso secretário de turismo, acompanhe as imagens nesse grande produto que nós temos que chama Som e Luz, realmente é um dos maiores projetos nessa área a nível nacional, nós temos aqui um investimento, está aí acima de um milhão de reais, com realmente, com estrutura, com realmente um diferencial para você, você que é turista, você que é da comunidade, vem assistir o Som e Luz a partir de agora com iniciativas, está aqui a secretária de turismo, Jair Zumbarbosa, a prefeitura, os órgãos, a própria festa da uva, nessa grande festa que é a festa da uva, o nosso grande produto. Gente nossa, fazendo um turismo e uma comunidade mais qualificada.